Olá pessoal, meu nome é Anadiel e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas configurações nos equipamentos GPAN. Nesse vídeo, vou ensinar como configurar um perfil em modo acesso para a ONT 63010B. Ela é uma ONT Bridge que possui uma interface LAN que trabalha em 10-100-1000 base-T. Aqui eu estou usando a OLT LD3008, onde os perfis devem ser criados dentro do modo GPAN e isso se aplica para todas as outras OLTs, com exceção da OLT LD3032, onde os perfis devem ser criados diretamente no modo de configuração global. O primeiro perfil que criaremos será o DBA Profile e é com ele que configuraremos a banda de upstream na ONT. Vamos utilizar o modo SR para que a ONT reporte a OLT quanto de banda está utilizando. Essa informação permite que a OLT faça alocação de banda dinâmica. O SLA Fixed de 256kbps é uma banda mínima separada para comunicação entre a ONT e a OLT. O SLA Maximum deixaremos no valor máximo possível, porque estou considerando que a limitação de banda será feita por outro equipamento acima da OLT, como por exemplo, um roteador. Agora vamos aplicar as configurações e voltar para o modo GPAN. O próximo perfil que criaremos é o Extended VLAN. Ele servirá para configurarmos a VLAN na interface LAN da ONT. Aqui, habilitaremos a regra de VLAN que estamos criando também para o sentido de downstream. Vamos informar que a VLAN será untagged e que os quadros serão marcados com o ID de VLAN 10, no meu caso, e o COS 0 e TPID 0x8100. Então vamos aplicar as configurações e sair deste Extended VLAN. Agora vamos criar o Traffic Profile. Eu dividi ele em três partes. Na primeira parte, vamos configurar o Container de Transmissão, mais comumente chamado de T-Count. Ele será usado para transportar os quadros entre a ONT e a OLT. Dentro do T-Count 1, vamos associar o GenPort 1 do Mapper 1. Depois, devemos inserir o DBA Profile para a configuração de banda de upstream. Na segunda parte, criaremos o Mapper. Dentro do Mapper, vamos informar que ele trabalhará com um GenPort. Na terceira parte, vamos criar a Bridge. Devemos informar que o Mapper 1 participará desta Bridge e que apenas o tráfego da VLAN, no meu caso, a VLAN 10, passará por este Mapper 1. Depois, devemos ainda adicionar nesta Bridge a interface UNI-ETH1 e, dentro dela, referenciar o Extended VLAN de dados. Agora, vamos aplicar as configurações e, com o comando EXIT, vamos retornar ao modo GPON. O último perfil que criaremos é o INU Profile. Ele é o mais simples, porque dentro dele, vamos apenas referenciar o Traffic Profile. Por fim, vamos aplicar as configurações e, então, teremos terminado de criar todos os perfis. Com o comando EXIT, retornaremos ao modo GPON. Agora, vamos acessar a interface GPON com o comando GPON-OLT e o número da interface GPON. Se você estiver usando a OLT LD3032, o comando deve ser inserido no modo de configuração global. E o comando é INTERFACE GPON NÚMERO DO SLOT BARRA NÚMERO DA INTERFACE. Para aplicar o perfil na ONT, o comando é ONU, traz Profile, o ID da ONT e o nome do Profile. Para validar se a ONT recebeu com sucesso o perfil, o comando é SHOW ONU STATUS. E como vemos aqui, a ONT está ativa e com o perfil aplicado com sucesso. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em nosso site, baixar nossas notas técnicas ou mesmo abrir um chamado com a equipe de esporte técnico. Se vocês desejam conhecer mais sobre os produtos da Furcal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma olhada lá. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.